E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC do Noob, esse que vos fala é Nino Brau E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o World Dogs 2 E vamos dar início aqui a missão Xangai Muito bem, como vocês viram, alguns comentários aí da missão passada Então vamos lá, satélite compartilhado Objetivo, encontre-se com o DedSec no Rackspace Resumo, parece que a interceptação do Backbone do satélite da Bloom está pagando dividendos Está na hora de visitar o Rackspace para ver o que mais o DedSec conseguiu Ok, operação principal, Xangai, vamos lá Chegamos ao Rackspace, ali na nossa viagem rápida Vamos falar com o nosso veterano O Ray E aí Ray O Josh encontrou alguma coisa estranha no Rack da Galilei É um código, mas os comentários estão em chinês Ah, não vai me dizer que os chineses já hackearam o Backbone dos satélites Dos satélites, não Dos cabos submarinos entre a China e os Estados Unidos Essa nem é a parte mais interessante da história A Bloom está monitorando o Hack O Josh disse que os hackers estão roubando dados Para garantir um dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York Hackers usando informações privilegiadas e daí, isso sempre acontece Não, mas se liga O programa que os hackers usam, que rufem os tambores Software de reconhecimento de padrões está com cheiro de bellwether para mim E a Bloom sabe? E por que ela não está fazendo nada? É, por isso que estamos falando Não temos nenhuma pista, exceto pelo fato dos nossos hackers chineses Terem usado o acesso para liberar um cargueiro em São Francisco Os containers acabaram de chegar no porto Vou dar uma olhada Sim, mas isso é erva Vamos com a nossa amiguinha aqui Que é mais estiloso e mais rápido Chegamos Chegamos Aí, Citará, número do container que eu estou procurando? LV 426 Sério? Está testando meu geek full? Um pouco, é Começa com S-I-D-U-707 Ah, estou vendo Mas tem outros containers no caminho Eu vou ter que achar um jeito de liberá-lo E aí, Citará, número do container que eu estou procurando Deus do céu Calma, calma aí, calma aí, porra Adivinha só Quem aqui é o chinês que trabalha com tráfico humano? Essa é a sua voz, pode crer Bom, olha só, isso aí é contrabando humano de alto nível O container é mais legal do que meu último apartamento Estou mandando uma foto Recebi Quem é ele? E por que o nariz dele está sangrando? O noodle tradutor não é amigo dele E ele não é o tipo de carga normal também Não sei bem o que fazer com ele Vamos ver se dá pra identificar ele online Eu diria Que ele tem estudo pra terem passado por tudo isso Ok Eu vou começar pelas escolas chinesas E te aviso se encontra alguma coisa Ok Aí, bem-vindo Aos Estados Unidos Marcos, achei o teu cara O que é que tem aí? Dois diplomas Em estatística e administração É um quante Certeza que precisam dele pra analisar os números dos dados da Bolsa de Valores Quer dizer, os Altishu Boys estão no mercado de ações Tem um contato em Chinatown que tem conexão com os Antishu Boys Eu vou te mandar as coordenadas Talvez ele possa te ajudar com respostas O que é que você tá fazendo? Não sei disso não Uma investigação foi aberta para determinar se a corporação Invite Juntamente com o deputado Mark Truss Tentou influenciar a eleição do congresso de forma ilegal Existe a evidência de que a má conduta tenha sido viabilizada pelo controverso grupo hacker DedSec Como resultado de tal evidência, a eleição acabou sendo adiada Aí, conhece esse cara? Some daqui, babaca Eu tô ocupado É, você é cheio de atitude, não é não? Olha, eu sei que os Altishu Boys estão trazendo eles Tô tentando descobrir por quê Não, eu não conheço ele, porra Nem todo mundo se conhece A Citara disse que você podia me ajudar Me dá uma mão aqui? Por que eu não disse antes? Os Altishus têm um escritório na empresa de importação e exportação em Gold Street Os registros estão lá Mas diz pra Citara que estamos kits É, tá, tá, valeu Atenção, tô verificando uma pista em Chinatown Eu acho que é um esconderijo dos Altishu, sei lá Aviso se descobrir alguma coisa Ok, fica de olho em qualquer coisa que a gente possa usar sobre o hack da bolsa Bom, vamos ter que entrar Bom, gente, esse é o local Tem várias abordagens que a gente pode fazer aqui Tá muito vigiado É pequeno, bem complicado Mas eu acho que a gente consegue Com um pouquinho de paciência a gente chega lá Mas eu acho que está indo Resolvi o problema deles lá com a polícia Aposto que o grande irmão já sabe onde você está Não ganhe o suficiente para isso Ei, preciso que alguém venha aqui Temos um inimigo Vai por ali, ele se escondeu Ai, que merda Vamos achá-lo Vamos lá Espera Limpo Seguindo em frente Área limpa Verificando a próxima Cuidado Eu não vi Eu estava com ele Ele não fugiu Comecem a procurar Eu esperava Desligue Grande irmão Verificando a próxima Imagina! Droga! Eu tava com ele! Vamos pegar ele! Ei! É um dead sack! Vocês vão me ajudar! Minha conga! Acho que eu vou vomitar! Fica no chão! Esse cara pode causar problema, irmão! Melhor mandar ajuda! Por que você vai me ajudar? Se abaixa! Essa é a sua pergunta pela minha vida! Eu vou tentar fazer isso ainda que eu vou fazer! Quero? Não, tá aqui! O que você vai me ajudar? O que você vai me ajudar? Isso sim promete. Vamos ver o que estão escondendo. Alguma coisa boa aqui? Documentos. Você lê chinês? Não, mas eu leio mapas e diagramas. Mapas e diagramas do quê? Parece uma fazenda de servidores flutuantes, nodos de rede, geradores, em algum lugar perto do Cabo China e Estados Unidos. Faz anos que a frota do Pacífico vem mantendo barcos e submarinos longe daquela coisa. Mas é muita água para cobrir. Não, quando eles também mandam coordenadas. Valeu, Altichu Boys. Ótimo, agora dá o fora daí. Ok, depois de sofrer um pouquinho aqui, vamos para a próxima parte da missão. Qual o plano, fulano? Hackear a barcaça. Dá uma olhada dentro e talvez descobri por que a Bloom está deixando usarem a Bell Weather na bolsa de valores. O problema é que está fora de alcance. Tá. A barcaça não vai estar ligada ao CTOS e vai usar protocolos chineses. Mas eu dou um jeito para você. É moleza. Te conecto pelo meu lado. Só leva teu telefone para um lugar limpo. Estou te mandando as coordenadas de um farol em Marin. Dá uma olhada em volta. A vista é sensacional, Hackear. Quero ver sua marra depois que eu arrebentar teus dentes. Querido, é melhor você dar um chute de lá. Deus te abençoe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, cheguei e tô pronto. Aí, Ray, você não tava mentindo sobre a vista. Eu não minto, meu amigo. Aham. Aí, sem treta, hein? Tá pronto, Ray? Tô. Os protocolos estão prontos pra você. Vou lá ver qual é dessa barcaça. Qual é o plano? Se eu li os esquemas direito, e eu sei que eu li, tem câmeras que eu posso hackear. Eu vou dar uma olhada por dentro. E depois? Controlar essa merda toda assim que descobrir como. Que maluquice. Eu adorei. Eu quero o servidor principal, e isso significa trazer mais pra perto. Tô entrando. Tô entrando. Vamos lá, cara. Cara, não deixe a gente no suspense. O que tá vendo? Porra, eles não são de brincadeira. Eu tô vendo muito hardware de ponta. Também tô vendo um terminal de administrador, mas vou ter que fuçar aqui pra achar o login. E aí, 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 olha só, alguém gosta de brinquedos. Do tipo Josh? Ou tipo Sitara? Do tipo que precisa de bateria, que eu posso controlar remotamente. Agora você tá indo sacariando. Ha, 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 ha. Eles não estão nem aí. Então estamos aqui pra testar a latência. Estamos aqui pra testar o programa. Acho que encontrei a senha. Você lê chinês? É uma sequência numérica. Não custa experimentar. Não custa experimentar. Não custa experimentar. Olha, essa sala parece importante. É por isso que eu amo quem marca a caixinha de lembrar de mim. Achei um nome de login. Tem duas auto-shoes. Acho que tem o necessário pra acessar os sistemas do navio. Beleza. Volta pro terminal de administrador. Eu falo inglês errado e com voz baixa. Tipo, o pior estereótipo de Hollywood. Ela vai pedir desculpas por interromper. Ela vai ocupar o mínimo de espaço possível. Braços ao longo do corpo, cabeça abaixada. A verdadeira definição de inofensiva. Mas quando eu fiz 13 anos e fui iniciado nos showboys, eu conheci a minha tia verdadeira. Ela fica de pé, reta que nem uma tábua. Tô dentro. Alguma ideia de como trazer a barcaça mais perto da costa? Você devia rolar os medidores de combustível, fazer acharem que tá vazando. É, boa ideia. Tá legal, eu me enchi nos medidores. Vão achar que estão com pouco combustível e vão ter que abastecer. Legal. Temos um barco esperando por você nas docas de marinho. Ela mandando pessoalmente pelo menos uma dúzia de caras. Alguns deles com o triplo do tamanho dela. Ela não luta limpo. Ela é brutal. Ela... Ela não luta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Retro, preparei esse pra você. Maneiro, e vem junto? Esse é todo seu. Quando a barcaça entrar no alcance, vai te levar lá rapidinho. Marcos, eu comparei todos os hacks da barcaça com as atividades da Bolsa de Valores de Nova York. Todas as vezes, correspondeu com períodos de mercado volátil, desde 2007. 2007? Peraí, tá dizendo que a crise financeira foi... Um teste inicial do Bellator, pra manipular padrões de compra e venda em um mercado já suscetível. Mas como os Auntie Shoe Boys tiveram acesso tão cedo? A não ser... A não ser que eles tenham tido acesso a ele? Negação plausível? Talvez. Cheguei na barcaça. Mantenha a linha aberta. Você tá sem cota de segurança. Prometo não me afogar. Entrando, torçam por mim. Qual é o seu plano? Pode ter centenas de servidores em um navio desse tamanho. Tem que invadir o terminal de administrador pra achar o servidor. Vintinti, falei pra parar de comprar ações da Ubisoft. Vintinti, falei pra parar de comprar ações da Ubisoft. Vintinti, falei pra parar de comprar ações da Ubisoft. Vintinti, falei pra parar de comprar ações da Ubisoft. O que mudou isso? Nossa! Ei! 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 O que é isso? 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 Obrigado por ter assistido até agora Deixe seu like, comento, compartilhe sua redes sociais Se inscreva aí no canal e nos dê aquela força Para que a gente continue trazendo vídeos aqui Trazendo gameplayés pra vocês ok Fiquem todos com Deus, aperte os cintos e v柄 comigo Obrigado.